É embaçado, não tá querendo pegar, vamos ver se pega agora A bateria já era, foi pro saco a bateria Vamos trocar a bateria, vocês trocam hoje a bateria Não vai pegar não É isso aí pessoal, beleza? Agora sim dá pra... Tudo bom com vocês? Foi legal, o caminhãozinho quase não pegou, a bateria tá ruim Só que eu tô contra a bateria lá, vou ver se eu troco mais tarde Aí eu fiz o cabo auxiliar, né? Pra ver se pega, a famosa chupeta, né? E vamos ver o que que dá aí Vou lá ajudar minha amiga agora, que o caminhão dele quebrou Aí eu vou fazer transbordo da carga do caminhão dele pro meu caminhão aqui E fazer essa entrega dele hoje, domingo Mas tem que entregar, né? Que era pra ter entrega e ontem e não conseguiu, né? Porque quebrou Aí antes de mais nada aí, se possível aí, se inscreva no canal Deixa aquele like lá pra ajudar aí, né? Fortalecer aí E vamos que vamos Essa hora o sol já tá estralando aí Mas é isso aí Vamos lá ajudar ele lá É... Bora, bora Será que a gente tá querendo aqui pra lá encontrar o meu amigo lá, o Gilberto? Pra ajudar ele lá, né? Essa entrega dele é aqui em São Paulo mesmo, né? Guarnadas, tirades Ele já faz só o interior, né? Aí, ele só faz São Paulo aqui, só Vamos lá encontrar com ele lá no estacionamento, ó Sendo aqui na Avenida Pires do Rio Agora 7h20 da manhã Olha, o sol já tá forte já Eita Tá estralando já O meu caminhãozinho tá, o meu caminhãozinho tá com a bateria ruim Vê se eu troco hoje Tanto a bateria lá, vê se eu troco Vocês viram aí, quase não me pegou, né? Tive que fazer o cabo auxiliar aí A famosa chupeta, né? Pra pegar, quase que não pega Passando aqui no Hospital Planalto agora Sentindo a Coab, ele mora na Coab ali Hospital Planalto aqui de Taquera aqui, ó O famoso Hospital Planalto Sentindo a Coab aqui, ó Tô indo aqui Vai o farol abrir O sol tá vindo com força hoje mesmo, hein? Eita, nós Famosa rua Virgínia Verne Coab 2 Taquera, São Paulo Tchau Tchau Tchau. Pessoal, olha aqui, tudo sossegado, tudo fechado, lindo. As crateras no meio da rua. A Igreja São José Operário, aqui na Pijanaferme, o Ab 2 aqui. A Igreja São José Operário, aqui na Pijanaferme. Mas é isso ai, eu to chegando aqui na casa dele, vou pegar na casa dele e vou lá no estacionamento, fazer o transbordo e pegar a carga lá, mas é isso ai, tem que um ajudar o outro né, hoje é ele que quebrou, amanhã pode ser eu né, sempre tem que ter uns amigos assim pra ajudar na hora né, se eu tivesse quebrado ele também iria me ajudar. Mas é isso ai, vamos lá, já to chegando lá, abri o meu baú aqui, vamos lá começar a fazer o transbordo, eita, é isso ai, o caminhão dele colocou ali, vou jogar traseiro agora. Estacionamento aqui. Ah. Vamos lá, vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o indivíduo aí, o curulú aí, o caminhão quebrado, mano, olha o Vecona quebrado aí. É tudo um volume só, né, mano? Mano, olha aí, tem uns bagulhinhos assim, ó. Ah, suave, da hora. Não tá pesada a carga, você tá vendo? Sabe qual que é o maior que tem? É só o balcão aqui. Não tem viso, né? Um só. Não tem viso, né? Só esse, dois, três, hein? Três ou dois. Esse aqui é dois. Isso aqui. Tchau. Amém. 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 Quer pôr de lado assim? Não. Quer pôr aqui em cima? Que número que é? Aí ó. Já passamos uma carga pro meu aí. Amarradinho os vidros, as caixas. O baldele tá vazio agora ó. Agora eu vou sair aqui. Apertozinho aqui. Aí ó. Aí ó. Tá pegando as notas lá pra... Isso aí pra entregar agora. Aí ó. Ó. Aí. Soei um pouquinho. Logo cedo. Aí. Aí tá bom, tá bom. Ó. Vamos ver o... Tranqueirão aí. Vamos lá, seu celular mesmo. Não faz. Aí as notas aí. Ó a tranqueira. Cara de tranqueira ali. Ei, caralho. Bora, bora pras entregas, bora. Domingão. Isso aí. Rodando aqui na Tiradentes hoje ó. Zona Leste. Tá fazendo entrega ali pro cliente ali. Camarada ali. Vamos partir pro endereço já. Esperando que a gente assinar né. Tem que assinar a nota lá pra gente poder dar baixa depois. Aí assinou. Vamos embora pra outra. Vamos lá. Ah, não gosto de fazer. Sana filmagem. Sana filmagem da Tiradentes. Tiradentes aqui. Conquista. Conquista. Eu não gosto não. De fazer. Não vai nem tirar foto. Deixa eu ver a nossa mulher. É... O... 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 É... O... 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 Os... O... Vejo aqui. Quando chegar na 20 nós já vamos estar na Tiradentes. Mas Conquista faz parte do direitinho É São Mateus São Mateus, São Rafael Conquista, Promorá Rio Claro, Rio Claro Promorá Caramba Essas partes aqui Aqui já pertence tipo Santo André Sério? Aqui é a Sapopemba lá em cima Caraca Olha a avenida Sapopemba lá no céu Ela corta ali Caraca Foi meu caminhão, dia de chuva Fui subir aqui, ele voltou Voltou aqui, embalado E foi descendo Só Deus Aí chegou aqui Sabe onde está esse poste aqui? Não tinha esse poste, tá ligado? Fui embiquei ele assim Aí voltei aqui Aí não subia nem essa nem a outra Aí eu fui descer e voltei Aí voltei com cinco notas pra casa Toró da porra Você é louco Você é louco, mano Vem, homem, essas ladeiras aqui Você é louco, mano É, sim Colocar o celular no suporte aqui Vamos pra outra entrega É igual eu falei Ele faz a região de São Paulo Ele faz Guarnadas, Tiradentes Eu só faço interior Porque eu preferi fazer interior Posso mais de estrada viajar Aí hoje eu vim dar uma força pra ele aqui Quando ele quebrou Ficamos aí na luta aí, domingão Beleza? Vamos pra outra entrega lá Bora, bora Tchau, tchau E aí Não deixa ele passar não Tem outra? Não tem? Tem outra, hein? Passa lá embaixo? Você acha que passa? Não dá não Você passa ali onde o cara tá? Ah, dá pra passar? Não, fala lá embaixo Aqui passa, fala lá embaixo Não dá pra passar não, não passa? Agora sim, você acha que está perto? Não, não dá pra passar Não dá pra passar Agora é na azei O que é isso? Isso aqui é para tentar não ir, deixa eu dar para entrar. Vamos lá. 357? Ah, 257. Aqui, aqui, aqui. 357. Chegamos na última entrega. A última acabou. Foi 30 notas hoje entregue. Olha lá, ele está chamando a mão. Chamando o cliente lá. Com a nota na mão. Zerou. Para ir para casa. Chegando no sancionamento de novo. Veja aí. Olha lá. Olha lá. Esse fogo vai ter lá embaixo. É grande o sancionamento, né? Ai, veio a cair parada aí. Ah. É, mas é isso aí. Por hoje já era. Vocês viram aí que hoje fiz as entregas para ajudar o amigo meu, o caminhoneiro quebrou. A gente as entrega foi em São Paulo. A gente as entrega foi em São Paulo. Zona Leste, Guainazes, Tiradentes. Aí deixei ele no estacionamento lá agora. Que ele vai dar uma olhada no caminhão lá. E eu estou indo embora para casa, que ainda vou lavar o meu aqui. E descansar um pouco que amanhã tem mais também, né? Mas beleza? Por hoje é só aí. Fechando o vídeo aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, beleza? Se possível, se inscreva no canal. Deixa aquele like lá para fortalecer. E até os próximos vídeos aí. Valeu! Fui! Fui!